Olá senhoras e senhores sejam muito bem-vindos para mais uma gravação de um apartamento que tá entrando para venda e hoje eu tô no condomínio Único Zona Sul aqui na rua Carlos Magalhães é um apartamento que foi feito pela construtora Cury ele fica aqui no Jardim Rebouças ao lado da Vila Andrade bem pertinho da Avenida Giovanni perto dos shoppings Moruguital Jardim Sul e eu quero em alguns minutos te convidar para você passear por esse apartamento comigo e pedir para você que não é inscrito no canal tá se inscrevendo ativando o sininho das nossas notificações diariamente nós postamos vídeos aqui na região da Zona Sul de São Paulo oportunidades aí para você que tá buscando o seu imóvel seu primeiro imóvel fazer uma troca tá bom é de casa para apartamento e se você for proprietário da região do Andrade Morumbi Santo Amaro Campo Limpo nós fazemos esse tipo de trabalho tá bom se você precisar de financiamento bancário nós temos assessoria do começo meio e fim vamos lá para o apartamento aqui eu já tô na sala de TV aqui na frente sala de jantar quero mostrar para vocês a aqui para a cozinha aqui a entrada tá você entrou aqui você já dá de cara para a cozinha então vocês vão ter essa visão aqui que vocês estão vendo na tela tá e o vídeo aqui que eu tô gravando para vocês é para vocês terem uma ideia tá porque a ideia principal é trazer você para você entrar por essa porta aqui para conhecer o seu lar você lá tá bom então vamos lá no apartamento de 42 42 41 metros eu vou confirmar que ele tem a varanda eu acho que é 42 metros aqui a cozinha tem armário aqui na parte de cima pia gabinete aqui a área de cooktop mas armários aqui também integrado com área de serviço tá então essa é a parte aqui da cozinha juntamente para de serviço aqui nós temos essa bancada tá aqui o espaço da sala de jantar mas essa é a visão que vocês têm aqui na cozinha para sala de TV a sala de TV cabe um sofá retrátil como os que vocês estão vendo bom aqui a frente o pai a TV o com essa parede aqui trabalhado aqui olha que bonito que fica olhando aqui de lado ó bem bacana né a sala toda rebaixada com um sanca luminária bem bacana deixa o comentário aqui do que que vocês estão achando desse apartamento se você tiver interesse para vir visitar tá todas as informações vão estar aqui na descrição do vídeo tá se você quiser me chamar no WhatsApp vai estar meu contato também então fique à vontade aqui tá bom a varanda que nós temos aqui o espaço da varanda aqui nós estamos de fundo para rua Carlos Magalhães tá aqui é outra torre da frente a parte de passeio do condomínio ela conversando com o proprietário aqui é bem tranquilo bem sossegado aqui tá aqui você tá do lado da Vila Andrade Parque Regina Arariba aqui na região tem ponto de ônibus na porta aqui do condomínio tem ônibus que vai para o terminal João Dias então você tá bem abastecido aí de linhas de ônibus e comércios também tá pessoal quarto do casal quarto de solteiro e o banheiro vamos começar aqui pelo banheiro um box de vidro ventilação natural o apartamento tá bem bonito tá todo acabado tá uma graça o apartamento é aquele é entrar e morar tá quarto com planejado de casal e vocês têm aqui tá abrindo uma na cama aqui nesse espaço mas hoje ele tá só com guarda-roupa essa essa peça aqui esse cômodo e aqui o quarto de solteiro que tá sempre planejado que você pode ter opção de planejar ou então manter ele assim que fica com espaço maior olha que bacana então esse é o único zona sul tá se você tiver interesse se me chama aqui vai estar o meu Instagram segue lá no insta também que eu posto conteúdos imobiliários lá tá bom pessoal um abraço e até a próxima oportunidade